Nos últimos dois anos, a inflação acumulada foi de aproximadamente 30%. Isso significa que se você tivesse R$ 100,00, atualmente esse dinheiro vale R$ 70,00. Basicamente, você pode pensar da seguinte forma. Eu suponho que alguém deixou R$ 100,00 guardado debaixo do colchão e você deixou esse dinheiro investido rendendo a inflação. Ou seja, você ficaria zero a zero com a inflação. Isso quer dizer que a pessoa que vai debaixo do colchão e tira esses R$ 100,00 para poder gastar, ela terá de colocar mais R$ 30,00 a mais, porque o que custava R$ 100,00, muito provavelmente está custando R$ 130,00 agora. No seu caso especificamente, você ficaria no zero a zero, porque você teria R$ 130,00, que seria o R$ 100,00 que você fez o investimento, mais R$ 30,00 que rendeu. Meu nome é Jorge, eu sou morador de Antônio Pereira e muito provavelmente muitos me conhecem da região. Eu estou lançando um curso que chama Educação Financeira e o curso tem como objetivo ajudar as pessoas a ter uma consciência melhor de como proteger o próprio patrimônio. Muitas pessoas, quando você pensa em termos de investimento, a pessoa logo pensa em alguém ficando super rico ou alguém ficando super pobre, porque perdeu tudo. Mas um artigo que saiu recentemente mostrou que grande parte dos investidores são de favelas, são pessoas de renda baixa. Então, na verdade, outras pesquisas mostraram que a classe média do Brasil são os que mais investem, que é a classe média que está ali no meio entre o pobre e o rico. Então, investimento não é uma questão de ser rico ou ser pobre, investimento é uma questão de disciplina, é uma questão de educação financeira. Nos tempos atuais, nós estamos em tempos totalmente incertos, onde temos a guerra da Ucrânia, nós temos todas as questões da pandemia, então o futuro é incerto. Nesse momento, todo cuidado é pouco para que haja proteção do seu próprio patrimônio. não é necessário muito para começar a investir, por exemplo, o Max Renda, que é um fundo de investimento de fundos imobiliários, que investe em prédios em cidade grande, a cota custa R$10, o Banco ABC, a cota custa R$5, o Banco do Brasil, você compra uma cota em torno de R$30, o Tesouro Direto, que é títulos de dívida do governo, você consegue comprar uma cota dependendo do momento, que o preço fica variando de R$90 a R$50 cada título. Então, se você pensar em termos de disciplina, se você investe isso um pouquinho todo mês, em questão de pouco tempo você já terá uma quantidade boa acumulada. Novamente, o objetivo não é ficar rico, o objetivo é proteção do patrimônio. Então, se você colocar como objetivo de proteção do patrimônio, que seria contra a inflação, não é tão difícil conseguir esses resultados. Especialmente baseado no fato de que muitas pessoas investem em poupança, e poupança é o pior investimento. É mais uma coisa cultural. E muitas pessoas têm medo, têm como ideia de que a poupança é o investimento mais seguro, mas não é. A poupança é igual ao CDB. Ela tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é o mesmo sistema do CDB, e o CDB rende bem mais. Mesmo investimentos bem fáceis de fazer, como o Nubank, você pode deixar seu dinheiro na conta da Nubank, esse dinheiro vai render mais do que a poupança, e a sua investimento é fácil de fazer, as pessoas aparentemente não usam. Então, esse curso tem como objetivo não fazer as pessoas ficarem ricas, não é o objetivo ensinar a fazer day trade, ou achar dinheiro fácil, usar robozinhos que fazem você ficar rica, como uma vez eu ouvi um taxista falando que havia um robozinho que você alugava e que você conseguia ganhar muito dinheiro. Tudo isso geralmente é fácil. Quando não é fácil, alguém está perdendo para você ganhar, o que é um jogo, às vezes, injusto, e seria tirar proveito da ineficiência do mercado financeiro. Então, o objetivo do curso é ensinar as pessoas a se planejarem melhor financeiramente. E, infelizmente, às vezes, a resposta para os nossos problemas é aquela resposta que a gente não gostaria de ouvir. Então, a resposta para muitas pessoas é ter uma educação financeira, é separar seu dinheiro entre capital de emergência, que a gente chama de fundo de emergência, e capital de longo prazo. O capital de longo prazo se protege contra a inflação. E mesmo que o capital é líquido, de curto prazo, você pode usar, por exemplo, a trilha da Selic, a Selic está 12% e tem previsões para chegar a 13%. O que quer dizer que já é um rendimento mesmo líquido, é um rendimento líquido que... Hoje em dia, o Tesouro Direto já te dá o dinheiro no mesmo dia. Antigamente, demorava um dia para cair na sua conta. Hoje em dia, se você tira o dinheiro na parte da manhã, cai no mesmo dia. Então, cada vez mais, as taxas do Tesouro Direto caíram. Antigamente, eram entre 5% por ano para manter o Tesouro Direto. Atualmente, tem 25%, tem previsões para cair mais. Todas as corretoras tiraram as taxas de corretagem, ações, fundos imobiliários. Então, sim, eu acho que esse é o melhor momento para investir. E como eu disse, o investimento não precisa ser alto. O investimento pode ser baixo. E você pode diversificar a carteira para se proteger. Você pode ter títulos de renda fixa, títulos de renda variável, e até atualmente tem no Brasil o que se chama de PDR, que você pode investir no exterior sem ter conta no exterior. Então, eu acho que o momento está propício para investimento. E um artigo que eu vi mostrou que pessoas de favela estão investindo. E é isso. A gente não pode esperar as coisas mudarem automaticamente. O investimento é o primeiro passo para que a gente possa ter um futuro melhor, um futuro mais saudável financeiramente, mais saudável até mesmo como nação. O Brasil, segundo pesquisa, é um dos países que menos economizam na América Latina. Muitos países têm uma taxa de poupança muito maior do que a do brasileiro. Então, nós temos uma cultura que não favorece o planejamento de longo prazo, não favorece. Esse curso tem como objetivo ajudar as pessoas a desenvolverem essa ideia. Existem basicamente dois tipos de conhecimento que eu gostaria de ter tido quando eu era novo. Não chega a ser um arrependimento, porque não foi culpa minha. Uma educação financeira. O segundo é a educação emocional. Educação financeira é super importante, porque a gente precisa ter uma forma de guardar dinheiro que seja além da poupança. Então, eu te convido a fazer parte desse curso. Inicialmente, o curso está sendo desenhado para atender as demandas dos alunos. O que quer dizer é o seguinte, que ao você entrar em contato, eu vou fazer uma análise da situação. Depois que tiver em torno de 10 alunos, eu pretendo criar um curso modelado. Pode ser online, pode ser presencial, pode ser em forma de slide, pode ser em forma de computador. Vai depender da demanda dos alunos, o que os alunos podem... E o objetivo é manter o curso em custo mínimo. Por isso que eu estou querendo desenhar de acordo com a demanda dos alunos. Então, espero te encontrar nesse curso. Entre em contato por e-mail. Eu vou deixar o link da página para vocês terem mais informação. E bons estudos!